Já que atualizou o preço de tarifa na vigor, e eu trouxe essas informações para vocês, aprendendo o francês ali na prática com os sites oficiais. Dani, atualizou e aumentou os preços de museu em Paris? É isso que a gente vai verificar hoje e tem um parênteses aqui. Tem um vídeo nosso que eu falo de como comprar bilhetes, que eu te ensino tudo, como que você faz o login, aonde que você vai... Melhor vídeo, mega detalhado, perfeito, está bombando aqui, e eu te deixo o card dele aqui para assistir. Se você está vendo na televisão, dá uma pausa, dá uma olhadinha, procura esse card, por favor, para ver esse vídeo. E aí, o grande parênteses é, cara, eu errei uma informação lá. E eu vou te passar a informação real oficial agora, só nesse vídeo que está confuso, nos outros vídeos está tudo certo lá. Mas enfim, tu vai entender. Fica aqui comigo, te inscreve no canal e vem ver no francês de Paris, aprender francês com Paris e se informando para você se preparar para a tua viagem. Primeiro de todos, musée du Louvre. Tu répète, tu sais. Quando eu falo os nomes dos lugares na França, eu quero que você repita. Para você aprender, para você falar direitinho, perguntar informações e tudo, você chegar lá e saber falar. Musée du Louvre. Louvre. Tá? Graças a Deus, não teve mudança de tarifa, continua 17 euros. 17 euros, 17 euros. Plan tarif musée. Você está vendo aqui na imagem, é o que está escrito ali em primeiro. Continua 17 euros e ali as especificidades de gratuite. Gratuite é para bilhetes de graça. E a gente tem jovens de menos de 18 anos, que daí, sendo europeu ou não, entre 18 e 25, tem que ser residente de l'Union Européenne, morador da União Europeia. Então, os adolescentes que estão ali, os jovens que estão fazendo universidade e que tem uma carteirinha que comprove a sua residência, pode aproveitar da gratuite de musée du Louvre. Agora, uma novidade de 2023, que veio especificamente em setembro de 2022, é essa imagem aqui, os horários. Musée du Louvre, le musée, é ouvert aujourd'hui de 9h à 19h. Já vai entendendo ali esse francês. Agora, olha só, a grande mudança está no horário do vendredi. Vendredi é sexta-feira. E até o momento daquele vídeo anterior, lá abril de 2022, ele não estava aberto na nocturne. Nocturne é o período da noite. E a partir de agora ele está até às 21h45. 21h, porque é feminino, 21h. Antigamente, ele também tinha isso na sexta-feira, tá? Perdão, na quarta-feira. Continua na sexta. Antes ele tinha na quarta. Agora não, tá gente? É só quarta-feira. Vai que volte daqui a alguns tempos. Acho meio difícil, mas tá aí, né? Pelo menos o vendredi, você pode ir à noite no museu. Vamos ver o musée d'Orsay? Le musée d'Orsay, voilà! Continuamos com os mesmos preços. Le musée d'Orsay, yeah! Le musée d'Orsay, 16h, 16h. Guarda aí como é que a gente fala 16h e a gente tem as tarifas reduzidas. Olha só, aqui tá escrito nocturne, pra você ver como que se escreve, como que fala nocturne. Esse custa 12h. Aí a minha dica, vá ao museu d'Orsay na parte da noite, que é na quinta-feira. Só que olha só, gente, hoje, eu fiz hoje. Hoje é mercredi, quarta. E tá tendo, assim, greve direto na França. Né? Tô falando com a Tânia. E aí a gente teve que mudar alguns horários de reunião nossas, porque tá tudo parado, tudo em greve. Então, esse horário que você tá vendo aqui, tem ali, jeudi, 17h, horaire excepcional, por causa dessas manifestações sociais, les manifestations sociales, que estão acontecendo direto. Ai, Dani, qual que é a melhor época pra eu ir pra não pegar a manifestação social? Je suis désolée. Il n'y a pas. França é França. C'est la reine de la révolucion. Então, a qualquer momento, pode acontecer, né, alguma greve, principalmente da RATP. Vocês viram que a Beyoncé, né, teve que cancelar o segundo dia do show dela, né, porque, de acordo com a diretora da RATP, ela deveria ter visto melhor o calendário da RATP. Ela falou isso, hein, gente. Se quiser esse vídeo, analisando e conversando com vocês, deixa aqui nos comentários, que esse vídeo é muito bom, cara. Ela esfregando na cara da Beyoncé, que ela tinha que ter visto o calendário. Ah, fãs! Vamos lá, então, para o nosso próximo monimão, a nossa próxima visita aqui, como eu já mencionei. Pra saber como que compra, acessa, vê, onde coloca o cartão, como é que escolhe, você vai lá no vídeo que tá aqui no card. E como esse vídeo vai ser a referência pra este que você está vendo agora, vai estar na descrição também, tá? E aí, você vai ver que no Château de Versailles, nós temos esses horários aqui. Presta atenção. Le Château, que é o castelo. De 9h à 17h30. E atenção, ele é fermé le lendí, fechado na segunda. Temos o Domaine de Trianon, que é aquela parte externa da Maria Antonieta que a gente tem. C'est de midi à 17h30. E c'est fermé le lendí aussi. Le Jardin. De 8h do matin à 18h. Fermé le lendí. E le Parc, que é a parte de onde tem o lago lá no fundo, onde tem alguns restaurantes, que realmente, tipo, é fora dos domínios do jardim mesmo. Mas le Parc é ouvert tous les jours. De 8h à 18h. Ok, Dani. E a parte dos ingressos. Mudou alguma coisa? Ainda bem. Pelo menos esse, não. 21h50, se você pega o passeport com tarif, deixa eu aumentar aqui, que não tem as grandes e os musicaux. No período do verão, eles ligam as fontes. E só pelo fato de ligar as fontes, significa gastar água. Gastar água aumenta o preço do ingresso. Então, fora do verão, 21h50. No verão, com as águas ligadas e sendo gastada e aumentando a conta do castelo, vai pra 28h50. Vem, tui, te roçam conta. E aí, a minha dica pra vocês aqui. Vale a pena comprar sozinho o ingresso sem guia? Ué, isso é bom. Mas com guia em Versalhes, minhas pessoas amadas do meu coração, é onde faz a maior diferença. Pra mim, de todas as visitas que eu fiz com a Tânia, eu amo todas, eu gostei de todas. Pra mim, assim, tudo faz diferença, porque eu amo história. Mas eu sei, você tem que escolher uma. Escolha Versalhes. Cara, a Tânia, assim, ela brilha mais que o sol quando ela fala de Versalhes. É incrível. Você se transporta, é perfeito. Tem vídeo de tudo isso, de como foi a minha experiência aqui no canal. Então, procure lá. E aí, Dani, não quero. Quero só o bilhete do castelo e point à la linha. Só quero visitar o castelinho, não quero visitar o jardim, não quero visitar o trienon. Quanto que custa? 19h50. 19h50, tá aqui o preço pra vocês. Manteve, tá? Como eu mencionei no nosso primeiro vídeo lá, que eu tô falando dele, a referência, tudo tem que comprar com antecedência. Nem adianta, cara. Não adianta. Você tem que realmente comprar tudo com muita antecedência. Tá sendo muito difícil comprar esses ingressos. Não só pra pessoa física, como pra pessoa jurídica. Então, cuidado lá quando você for trazer tudo isso. E aí, agora vem a minha, meu pedido de desculpas para quem assistiu aqueles vídeos. Aqueles não, né? Pra quem assistiu este vídeo aqui em específico. Olha só, quase de dois dias, 109 euros o adulto. De três dias, 129 euros. De quatro dias, 149. E seis dias, 169 euros. Gente, nesse vídeo, eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Sinceramente, eu peço mil desculpas porque eu apresentei esse site. E esse site, Paris Pass, é do Gold City. Cara, não tem nada a ver com Paris 1 Pass. Eu sou excessivamente désolée. Eu sou vraiment, vraiment, vraiment désolée. Sério. A besteira que eu fiz de ter passado pra vocês esses preços aqui. E realmente, esses preços aqui não tem nada a ver com esse. Paris Museum Pass. A palavra mudeu no meio. Muda tudo. Então, o site que eu usei naquele vídeo antigo, era só Paris Pass. Esse aqui é Paris Museum Pass. E aí, os preços realmente são bem diferentes. E até como o próprio site diz, aí você tem que calcular você ali. Mas, ó. No de dois dias, custa 55 euros. Se você, em dois dias, visitar cinco museus que estão dentro do Paris Museum Pass, é onde vale a pena. Eu tô aumentando, tá? Ele fala a partir da quarta visita. A partir da quinta visita, eu diria, que vale a pena. Aí, você tem quatro dias. Aqui, a partir da quinta, sexta visita, vai valer a pena. Poxa, daí já são dois museus por dia. Sempre essa conta de dois museus por dia, tá? E aí, o de seis dias, a partir da sexta visita, poxa, aqui já é legal. Um museu por dia e, no último, dois museus. Você vai querer visitar museu todo dia? Essa é a grande pergunta pra saber se esse negócio vale a pena. Mas eu fiz toda essa análise em outro vídeo, onde eu trouxe o preço certo. Então, aqui, é só pra pedir desculpa pra galera que viu o preço bem errado, porque eu passei o preço errado mesmo. E o preço é esse aqui. 55, 70 e 85. E a principal conta que você tem que fazer é vou visitar mais de dois lugares pagos, ou apenas dois lugares pagos por dia. Pagos dentro da lista deste museu. Porque o outro preço que eu vou passar pra você é o que todo mundo quer comprar. E aí, aqui, a corrida é muito, mas muito mais forte do que qualquer outra coisa que você imagine na vida. Tour Eiffel. Pra comprar os ingressos da Tour Eiffel, ou você compra no site oficial, ou você compra na Paris Sensacional. Quando é pessoa física, com a Tour Eiffel, tem todos os horários diferentes, toda uma disponibilidade diferente. Quando é pessoa jurídica, com a Tour Eiffel também. Outro calendário, outra agenda, outras possibilidades. Gente, tá difícil, tá complicado a Tour Eiffel pra comprar ingresso. E aí, você quer escolher o melhor horário, que seja, tipo, final do dia, pra você não ter que ficar chegando na torre ao meio-dia e corta o teu passeio, você não aproveita todo dia. Não, não tá acontecendo isso, você tem que ir no horário que der, que é o que eles têm oferecendo. E quais são os bilhetes que, já adianto, não teve aumento, bens a Deus? Nós temos o billet ascenseur até o deuxième etage. Então, até o deuxième etage, 18 euros 10. Então, 18 e 10, tarifa adulta, tá? E você tá vendo aqui que tem os outros tipos de tarifa. Billet ascenseur jusqu'au sommet. E assim, vê os nossos vídeos, tem vídeo falando de todos esses tipos de passeio, eu mostrei a minha experiência pra vocês, pra você decidir se vale a pena ou não. Na verdade, se eu não me engano, esse aqui teve um pequenino aumento, acho que esses 30 centavos que aumentou, tá? Ele não era tão quebradinho assim. Ele era... Mas, nada absurdo como os 30 euros do passe navigou, né? Bom... De elevador ascenseur até o sommet. Ah, Dani, não! Eu vou subir. Tudo. Ó. Tenho força nas pernas. Eu vou de escada, porque eu sou o pior capricorniano da vida. Eu quero pagar menos. Eu sou capricorniana, eu te digo. Não vale a pena. Vai de elevador. Mas eu vou te dar a opção. Então, se você quiser subir de escalier, que é a escada, até o deuxième metade, 11 euros 30, e de até o sommet, que tem que ter o elevador, né? Não adianta. Até o topo, até o último andar, não tem como a escada, tem que ser o elevador. 21 euros 50, ok? Não vale a pena. Já te digo isso. Não vale a pena. Né, Rob Schles? Tu lembra, né? Agora, a gente desceu, nós descemos as escadas morrendo, descendo as escadas. A gente morreu para descer as escadas. Tu imagina para subir. E tem um bilhete que é bem interessante para quem está querendo uma experiência completa, que é, que enfim, né, só por causa da coupe de champanhe, você tem o billet sommet par ascenseur, avec coupe de champanhe, até o topo, 47 euros 30, né? Praticamente 19 euros por uma coupe de champanhe, eu não acho que vale a pena, porque você vai no supermercado e compra uma chandon por esse preço, nem que seja pequenininha, e você toma toda no teu hotel, né? Enfin, não precisa só tomar uma culpa. É isso, pessoal. Preços atualizados do museu, até agora, 2023, tá tranquilo? Então, entre aspas, o que você precisa procurar são as passagens de avião, o teu seguro viagem e o hotel, que infelizmente isso aumentou demasiado, demasiado. Passagem de avião tá muito cara. Hotel deu uma aumentada bacana e a procura para hotéis em Paris vai ser alta, porque em 2024 nós temos as Olimpíadas. Então, se você quer planejar bem direitinho a tua viagem e aprender francês com Paris, você já sabe, é aqui no LolaDani, você se inscreve, você curte, você compartilha e, se você se sentir à vontade, tem um valeu ali para você contribuir financeiramente para todos esses materiais que a gente usa aqui com você. Voilà, les gens! Je suis vraiment désolé pelo erro que eu fiz naquele outro vídeo. O preço tá atualizado aqui do Paris Museum Pass. E os outros preços também para vocês. Comiça!